Lance logo esse sorriso e se jogue com alegria Pra ficar de bem com a vida, tem que sorrir todo dia Se tem zika, manda embora, a tristeza jogue fora Cuide bem do seu sorriso, seja feliz toda hora Vem pra dentro, sorri pra mim, vem com a gente bem assim Aqui na dentro, sorri assim, pra você e pra mim Vem pra dentro, sorri pra mim, vem com a gente bem assim Aqui na dentro, sorri assim, pra você e pra mim Clique cadentes, sorria pra todos, solta esse sorriso parceiro